Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida e saúde. Que o Senhor venha nos abençoar, proteger de todo o mal, perdoar todos os nossos pecados, abençoar todos os nossos familiares e amigos, livrando a nós de todo o mal, hoje e sempre. Amém. Convido você a ler a Bíblia mais uma vez conosco. A letra bíblica de hoje é o segundo Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 35 ao versículo 42, na página 100, na Bíblia. Dois discípulos de João Batista seguem Jesus. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de dois dos seus discípulos. E, vendo Jesus passar, disse, eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguia, disse-lhes, Que buscais? Disseram-lhe, Rabi. Que quer dizer, mestre? Onde assistes? Respondeu-lhes, vim de verdes fora. Pois, e viram onde Jesus estava morando. E ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora décima. Era André, o irmão de Simão, Pedro. Um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão. A quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, Tu és Simão, o filho de João? Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.